Vamos ver então aqui no telão como está a vacinação pelo Brasil. Vamos lá, olha, até agora foram distribuídas 147 milhões 335 mil 318 doses de vacinas aí a estados e municípios. Dessas doses, 114 milhões 597 mil 869 foram aplicadas. 83 milhões 989 mil 928 pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina ou dose única ultrapassam aí 30 milhões 607 mil pessoas.